Ok, eu não sei como você faz para captar e armazenar e divulgar os seus links como afiliado, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode obter um site gratuito com painel de controle onde você pode cadastrar os seus produtos e com ferramentas gratuitas de divulgação para você compartilhar direto do painel administrativo para as suas redes sociais. Me acompanha que eu vou te mostrar como que consegue esse site de graça. Você vai abrir o seu navegador e vai digitar Promogate. Vai ver nesse primeiro resultado aqui, Promogate.app, plataforma gratuita. Vai abrir essa página e aqui você vai clicar em começar agora. Já tem meus dados aqui, porque eu já tenho a minha loja, mas vamos colocar dados novos aqui. Vou colocar meu nome, Rafa Malta, e colocar o e-mail fictício aqui. A senha, ela precisa ter um caractere maiúsculo, um minúsculo, uma letra maiúsculo, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. Pode ser arroba, pode ser asterisco, pode ser jogo da velha e tudo mais. Repete aqui a senha. E aqui embaixo concorda com os termos de uso e as políticas de privacidade. Por quê? Essas páginas, pelo que eu entendi, elas foram criadas com o objetivo de auxiliar a gente a cumprir as regras de anunciantes, como Shopee, Amazon, Magazine Luiza e tudo mais. Então, é importante ler essas páginas depois com calma, com tempo, mas é preciso concordar aqui e depois clicar em cadastrar-se. Vai abrir essa página aqui e você tem a possibilidade de escolher uma logo para a sua loja. Eu, por exemplo, já tenho a logo da minha loja. Eu vou escolher a logo da outra loja que já existe. Vou colocar aqui. Se você não tiver, não tem problema, não precisa colocar agora. Você pode voltar aqui e colocar depois. Aqui é o URL da sua loja, o usuário único. Como funciona? Isso aqui é o que vai compor a URL do seu site gratuito. Então, esse endereço precisa ser único e você não pode alterar ele depois. Mas por quê, Rafa? Porque isso aqui, na hora que você começar a compartilhar os seus links de afiliado, isso aqui vai compor os seus links de afiliado. Se você alterar isso aqui depois, os seus links de afiliado vão se tornar inválidos. Então, se você já compartilhou os seus links afiliados e depois vier aqui alterar o seu usuário único, as URLs, os links que você já compartilhou anteriormente vão perder a validade. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome que vai compor a minha URL e o nome que vai aparecer na vitrine, que vai aparecer no meu site. Aqui pode ser, inclusive, um nome diferente. Por exemplo, assim, finaliza o cadastro. Ok, agora a gente já está dentro do sistema da Promogate. Nós já temos um site automático. Mas antes de mostrar o site, eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Aqui em configurações, tem aqui a loja do Rafa, que é o que vai compor o nome do meu site. Então, clicando aqui em ver loja, ele abre o site. Por enquanto, ainda não tem nada. Só vai ter a logo, vai ter o nome que eu escolhi, vai ter os campos das redes sociais, mas não tem produto nenhum ainda. Isso aqui é a estrutura padrão do site, ok? Então, aqui está a minha URL. Se eu colocar alterar aqui, enviar aqui em alterar, ele alterou com sucesso aqui. Aqui ainda está o nome antigo, mas na hora que eu atualizar, é que depois que eu atualizar, o nome foi alterado aqui também. Então, todos os links que eu compartilhei como loja do Rafa, eles vão se tornar inválidos, porque não vai mais encontrar a loja do Rafa, beleza? Então, escolha um nome definitivo para colocar como usuário único, certo? E aqui, esse nome aqui, você pode mudar a hora que você quiser. É, inclusive, por exemplo, coloquei a lojinha do Rafa, do Rafa Malta. Pode manter só a loja do Rafa, como está na URL também, não tem problema. É interessante colocar o nome aqui, o mesmo nome que vocês usam nas redes sociais. Se você já tiver uma rede social que você já usa para divulgar, coloca o mesmo nome aqui, ou usa o nome que está aqui, lá quando você for criar, ok? Aqui embaixo, você tem a possibilidade de colocar a sua página, o seu grupo no Facebook, o seu grupo no WhatsApp, o seu contato no WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato com você, a sua página, a sua conta no Instagram, o seu canal, o seu grupo no Telegram, e a sua conta no Twitter, o que você usar na sua estratégia de divulgação. E aí, na hora que você cadastrar aqui e atualizar, essas informações vão ficar disponíveis lá no site, certo? Vamos clicar aqui em ver, site. As informações já não aparecem aqui. Como eu não coloquei link nenhum aqui, não vai aparecer link nenhum aqui. Mas se eu colocar aqui, colocar no Twitter aqui, por exemplo, .com, e mandar atualizar, atualizado, leva um tempinho até essas alterações chegarem no banco de dados, atualizar no banco de dados e refletir de volta aqui na frente. Então, pode ser que, ó, já atualizou. Então, está aqui, ó, Facebook, Instagram e Twitter. Então, você coloca aqui, você inclui aqui os seus endereços, o que você usa na sua estratégia de divulgação, e pronto, aqui o seu site já está pronto. Já tem alugos, já tem o nome, já tem as suas redes sociais. Agora, só falta cadastrar os produtos. Então, se você gostou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, e continua aqui, porque o próximo vídeo vai te explicar como que você faz para cadastrar esses produtos aqui na loja.